Como eu prometi para você, agora vamos iniciar a ação da primeira chave da libertação de Tsuiro Macheng. Então, nós temos sete chaves que nos foi transmitida ao nível de uma psicografia, em 1973, e ela contém, essa psicografia contém as sete chaves da libertação, que é a mensagem eterna dos mestres. Não importa o caminho, não importa a forma, todos os mestres estão falando a mesma coisa, e essa mesma coisa se resume em sete chaves da libertação de Tsuiro Macheng. Então, eu vou ler para você exatamente como foi psicografado. É um português muito antigo, difícil, provavelmente eu vou ter alguns problemas na leitura, porque realmente é um português muito antigo. Então, vamos lá. Estas primeiras palavras são essenciais para que me compreendais. Embora escreva com vossas palavras e use os termos que já conheceis, faço-vos lembrar que nós do Oriente não oferecemos provas nem discutimos argumentos, nem citações ou autoridades para confirmar o que ensinamos. Nosso ensinamento é direto, deve haver identificação entre mim e vós, não como se aceita um guru, porém, como que estamos ambos em busca da mesma experiência juntos. Ao escrever essa mensagem, relembro convosco minha experimentação a caminho da Revolução Interior. Afianço-vos que estou autorizado pelo além para fazer essa explanação. Também vos afianço que vamos penetrar naqueles segredos que ficam no último degrau de todas as religiões, sociedades e fraternidades secretas ou iniciáticas, místicas ou filosóficas. Trata-se de segredos que os grão-mestres, sumos pontífices, altos chefes ou mestres não revelam aos seus seguidores, porque muitas vezes eles próprios os guardam sem ainda terem entendido seu valor e significado. Exatamente por possuírem tal profundidade e nós o apresentarmos ante vossos olhos como coisas simples, não vos iludais. Cada segredo possui uma interpretação mais profunda, se experimentado por vós e cada um deles sendo compreendido vai permitir vossa compreensão do anterior. Eu vos afianço que há sete interpretações para cada chave que vos ofereço. Quem veja a segunda compreenderá que pode usar as sete. Ofereço-vos o modo mais simples de dizer as coisas secretas. Entretanto, só os que realmente as podem ter é que as entenderão. São Paulo, 7 de fevereiro de 1973, Tsui Ramacheng. E aí Tsui Ramacheng fala sobre os sete princípios da mística. Enumeramos a seguir o que consideramos as sete chaves do além. Usamos vossos termos, embora em sânscrito possuam outro valor para poder ser melhor entendido. São três grupos de princípios a saber. Primeiro grupo, vigilância, intenção e sentimento. Segundo grupo, autoconhecimento, intuição e integração universal. E terceiro grupo, a verdade. Este último grupo resume a sétima chave e resume na sétima chave todas as demais, que são as outras seis chaves anteriores. Então, tem um comentário que eu acho interessante você saber, porque vai ajudar você. Então, vamos ao comentário. A natureza trina e setenária de todas as coisas é o esquema de montagem do sistema mental dos homens. Explica a teosofia que são três as formas de agir da força cósmica, que é o logos. Segundo as religiões orientais, trata-se da ação de Brahma, gerador, Vishnu, conservador e Shiva, o destruidor. Que também pode ser o renovador, porque para você renovar, você tem que destruir o velho. Segundo as religiões bíblicas, é a trindade, pai, filho e Espírito Santo. Em Irã Macheng, são três os grupos de etapas que podemos batizar de material, mental e espiritual. Sendo a etapa espiritual o final da evolução, reduz-se a uma manifestação síntese das três forças. As outras duas, por sua vez, se subdividem em três, de novo, que são geradora, a vigilância e autoconhecimento, conservadora e desenvolvedora, que é a intenção e intuição, e destruidora e diluidora, que é o sentimento e amor universal. Como se verá, isso ocorre em dois giros completos pelas três forças universais em nossa evolução pessoal. Isso pode ser resumido no símbolo da estrela de seis pontas, feitas de dois triângulos entrelaçados contendo o ponto central, que é a transmutação. Ou seja, a natureza setenária do homem e de todas as coisas do nosso mundo se expressa assim. O yoga nos fala em sete chakras. A música em sete sons. O espectro da luz em sete cores. O apocalipse em sete mensagens para sete épocas da nossa história. Sete eras, sete raças raízes em nosso planeta, sete planetas evolucionários que devemos percorrer e por assim em diante. Não passam de simples explicações desse esquema de sete degraus que Ramacheng nos traz. A sugestão que ele nos dá é bem clara. Cada degrau se subdivide nos sete novamente. E todas as coisas têm explicação idêntica que se resume nesses sete degraus. Tudo é simples e claro. Os sons, as cores, os chakras, as eras, os planetas, as raças, as subraças, as cadeias evolutivas caem todos no mesmo esquema, na mesma ordem. Esta é a revelação fantástica que estava proibida e que ele nos traz. É com essas chaves que explicamos a saúde pela alimentação correta. E são elas que nos abrem o entendimento para o apocalipse interpretado. Bom, então aqui acabou o comentário. Então, como eu prometi, vamos iniciar agora a primeira chave da libertação. Então, a primeira chave da libertação é vigilância, compreensão e atenção. Então, vamos entender isso como o Ramacheng nos transcreveu. Então, vamos lá. Já vos informei que estamos expondo os princípios secretos mais profundos que o homem pode atingir em sua presente vida. Eles dão respostas às vossas mais profundas dúvidas. Eles resolvem o conflito do mundo, o vosso conflito interior. Prestar atenção, eis o primeiro segredo. Se soubesseis compreender, talvez pudesseis ter aproveitado os últimos 6 mil anos de experiência com 60 mil guerras extensas e já saberias como evitá-las. Atenção é o elemento essencial para compreender. Vigilância é o melhor termo que nos convém. Porém, se estiverdes atentos ao conflito que vai pelo mundo, a fome, a guerra, a doença, a competição, tudo formas e consequências de conflitos, vereis que se trata apenas da exteriorização do vosso próprio conflito interior. Tudo se resume no egoísmo, egoísmo individual, vosso e meu. Eis a base do conflito. A esse egoísmo dáis muitos nomes. Luta pela vida, competição, religião, ideologia, nacionalidade. Então, perguntareis. Então, quereis provar que eu sou responsável pela miséria, guerra, fome e conflito do mundo? E eu vos respondo. Exatamente isso é o que vos digo. E só encontrareis vossa verdadeira paz quando atingirdes essa paz dentro de vós. Simplifica-se a chave da atenção, portanto, ao mundo exclusivo de vossa realidade interior. Mas como podeis vigiar? Como podeis prestar atenção? E como podeis compreender todos os vossos conflitos interiores? Pensais em enfadonhos exercícios, em concentrações profundas, em meditações prolongadas? Pensais em esforço? Eis vosso engano. Compreender, estar atento, não se obtém com esforço. É no princípio instante em que deixais de fazer esforço que começais a compreender. Observeis vossas ações e vossos pensamentos. Egoísmos, ambições, desejos, medos. Sem procurar julgá-los, sem condenar, sem criticar, sem aprovar. Tomai apenas consciência do que está acontecendo. Sois egoísta? Agiste com ambição? Sentis medo? Por favor, não procureis transformar vossos atos e pensamentos nos opostos. Pois continuareis em conflito, em outra posição, talvez maior ainda. A compreensão se obtém sem julgar, sem condenar e sem aprovar. A vigilância passiva e sem qualquer esforço. Esta é a primeira chave, o primeiro grande segredo. Saber vigiar, saber estar atento, saber compreender. Isto é estar desperto. Ao usá-la, o compartimento de vossos conflitos e, portanto, os do mundo todo, fica aberto e acessível à vossa observação. Adiante vereis o grande valor desta chave para transmutação, libertação e revolução interior. E assim, Ramacheng, conclui a primeira chave da libertação. Então, hoje, terça-feira, às 7h30, nós iniciamos essa jornada juntos no caminho do mistério das sete chaves da libertação. Na próxima terça-feira, às 19h30, nós temos um encontro marcado, um novo Itigo Itie, um encontro, um momento, eu e você, para juntos revelarmos a segunda chave da libertação. Então, eu agradeço a sua atenção, espero que tenha entendido. Você pode ouvir o áudio, porque a transmissão que eu estou fazendo em áudio é justamente para você ficar em posição meditativa, em silêncio, na paz interior, só ouvindo e deixando que a primeira chave realmente ganhe um espaço.